tá tão colada, você quer atirar e não consegue, tá tão presa, de tanto lutar, você quer atirar e não consegue aí as vezes o povo olha pra mim e fala assim, como é que tu aguenta? como é que tu aguenta isso? como é que tu não pira a cabeça? não dá, tá colada, tá colada, tá grudada, não sai mais o sangue que marcou minha vida não tira a espada, ela tá colada, pode levantar capeta, pode levantar bruxaria pode colocar teu nome na Bahia, pode costurar teu nome na boca do sapo, não tem como parar aquilo que Deus te chamou pra fazer tá colada